Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir três lindos louvores antigos nas vozes de Pedro Ribeiro e Marli. Eu sou feliz, eu sou feliz. Sim, sou, sim, sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz. Sim, sou, sim, sou feliz. Eu era um perdido, abandonado. Era triste o meu viver. Como filho, pródigo vagava. Feliz sem Deus, não, não pude ser. Feliz sem Deus, não, não pude ser. Eu sou feliz porque Jesus me encontrou. Eu sou feliz porque Jesus me libertou. Sou feliz porque Jesus me transformou. Sou feliz porque Jesus me salvou. Sou feliz porque Jesus me salvou. Eu sou feliz porque Jesus me salvou. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Um mundo de pecado e engano Agora liberto estou Cantando vou dizer ao mundo Que Cristo salva e faz feliz o pecador Que Cristo salva e faz feliz o pecador Eu sou feliz Eu sou feliz Sim, sou, sim, sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sim, sou, sim, sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Em pleno século XX Unidos no só ideal Estamos empenhados Cristo é a solução Em toda e qualquer situação Cristo é a solução Em plena era moderna Chamada espacial Chamada espacial Auge da tecnologia Bombais e mísseis São normais Porque o homem Esquecido O grande Deus criador Deus criador O mundo vive a desgraça A miséria O que é a desgraça Do mundo estar em grande confusão Era de grandes conquistas E descobertas fenomenais Cientistas se confundem E voltam atrás Com suas complexas teorias Com suas vãs filosofias Semeiam entre a humanidade Grandes heresias O homem se esqueceu de Deus São materialistas, outros são ateus Esta é a razão Do mundo estar em grande confusão Esta é a razão Do mundo estar em grande confusão Esta é a razão Do mundo estar em grande confusão Esta é a razão Veja o fim de tudo Está para chegar Filho, homem As profecias Quase todas cumpridas estão É tempo de pensar em Deus E esquecer Este mundo tão fiel Olha, o tempo se aproxima Olhe para cima Busque as coisas lá do céu Olha, o tempo se aproxima Olhe para cima Busque as coisas lá do céu Veja este mundo louco Corrompendo esta geração Olhe, tome cuidado Não se iluda Cristo é a melhor opção É tempo de pensar em Deus E esquecer Este mundo tão fiel Olha, o tempo se aproxima Olhe para cima Busque as coisas lá do céu Olha, o tempo se aproxima Olhe para cima Busque as coisas lá do céu O tempo se aproxima Olhe para cima Veja os sinais dos tempos Comece a se preparar Para breve, muito breve, a esse mundo, Cristo há de volta. É tempo de pensar em Deus e esquecer este mundo tão cruel. É tempo de pensar em Deus e esquecer este mundo tão cruel. Amém.